Eu acho que se eu fosse parar pra pensar em tudo que aconteceu na minha vida desde meu primeiro contato com uma revista Tex, eu diria hoje que sou abençoado. Muitas histórias, muitas alegrias. Hoje agradeço por ter aberto a primeira página do Tex lá nos meus 10 anos, pois a partir desse dia passei a ser muito mais do que uma criança, mas eu passei a ser um texano. Desde muito jovem, eu saí da região das Missões, onde eu fui criado e fui pra capital pra tocar minha vida. Chegando na capital, eu conheci o mundo do motociclismo e a partir daí eu comecei a fazer a minha vida. Sempre com minha revista Tex no baú, meu chimarrão e o porrete amarrado, eu pilotava pela estrada fora. Então, eu passei a unir as minhas duas maiores paixões, o tex e o motociclismo. Com o meu colete nas costas, passei a divulgar para o Brasil todo o Tex Motogrupo. Você não tem ideia de como é incrível mostrar a revista Tex para uma pessoa pela primeira vez. É um sentimento único. Já perdi as contas, de quantos quilômetros já percorri, quantas histórias, quantos amigos já fiz. Foram muitos, somente o Tex e o motociclismo para me proporcionar estes momentos. Mas, ainda faltava realizar o meu maior sonho. Meu sonho que eu passei a ter desde meus 10 anos, quando passei a ser um texano. O sonho de conhecer toda essa obra do Tex. Conhecer o autor, conhecer o criador, a matriz, a fonte de tudo. Conhecer o David Bonelli, que seria o neto do falecido Sr. Bonelli, o criador de todo esse mundo do Tex. Então, agora, com 53 anos, eu tive a oportunidade de realizar esse meu sonho. E eu posso dizer, foi incrível. Eu coloquei ao lado, David Bonelli. Eu, para mim, não é o Tex. Eu, quando tinha 10 anos, eu podia dizer que estava nervoso e tal, e até chorava de Tex. E agora, aqui na frente dele, eu com 53 anos, é foda, tá? No bom português aí. E David Bonelli, cara, neto do Gianli de Bonelli, filho do Sérgio Bonelli. Então, ó, meu, é... Para quem curte Tex, tem sangue na veia, tem sangue, é um... Graças, né? Não, não, cara, é legal. A nova bandeira do Tex para o grupo. E temos aí... E eu queria deixar atrás do cameraman aqui com o João Carlos, está a Marisa, que é a viúva do falecido Batista, que é o Tatu. Que é o rapaz que me deu, em 78, 79, ele me deu a primeira Tex para me ler, tá? E eu tenho certeza que hoje ele está lá em cima, feliz, né? Porque ele era apaixonado pelo Tex. O Tatu era louco. Eu lembro perfeitamente que o Tatu, ele ficava aqui, ó. Com a perna aqui, com 38, a cintura. Lembra do Tex? Ele tinha um problema no dedo. Um dedo a mais, né? Ele pegou e nasceu. É, é. E ele ficava aqui lendo, cara. E eu, no lado dele, tipo cachorro, tá ligado? Até quando o cachorro fica superando a carne para comer, o arroz, o arroz, era assim, cara. Então, ô Batista, o teu discípulo aí, o Adão aí, seguiu a tua carreira e eu tenho o maior orgulho de hoje poder estar divulgando. Esse chibi aí, Tex Willian.